Hoje tem jogo pela Série A do Campeonato Estadual. O Mundo Novo joga em casa às três horas da tarde contra o Águia Negra. E no fim de semana tem mais sete partidas. O MS Saad é um dos times que entram em campo na luta para espantar o fantasma do rebaixamento. E não vai ser uma tarefa fácil não, viu? Porque a equipe tem pela frente o líder do grupo. Um time acima de tudo jovem. O treinador reconsidera que a juventude é boa por um lado. Rapidez, reflexos ágeis, veja pelo principal destaque do time. É o Benhur, com apenas 17 anos. Mas bem adulto na hora de mostrar serviço. Ele se dedica nos treinos para melhorar o rendimento durante as competições. A gente está em sexto, mas pode ter certeza que se trabalhar forte, dá para ainda conseguir alguma coisa para a equipe e não cair, né? Porque a gente não quer cair. O MS Saad está em sexto lugar, com 10 pontos. Só está na frente do Operário Futebol Clube, com 7 pontos, e Rio Verde, com apenas 3. O jogador que entra para a guerra, ele não pode ter medo de guerrear. Se entrar com personalidade, com vontade, a gente ganha um jogo domingo, se Deus quiser. O próximo jogo é contra o Senne. O Senne que está liderando o grupo B. Mas isso não é motivo para desanimar. O jogador, eu acho que tem que sempre ter na cabeça de vencer, não importa o adversário. Aqui a gente é jovem, mas com a mentalidade de homem. Dentro de campo é 11 contra 11. E a gente vai chegar domingo, independente da tabela onde a gente está, a gente tem que sempre entrar dentro de campo e mostrar o que a gente sabe. Obrigado.